O fadista quando canta, se tiver no pensamento O sorriso de mulher, vibra-lhe a voz na garganta Canta com mais sentimento, faz da garganta o que quer Vibra-lhe a voz na garganta, canta com mais sentimento Faz da garganta o que quer A mulher tem o condão que nos encanta e domina A melhor a nossa voz E uma estranha sensação da sua graça divina Palpita dentro de nós E uma estranha sensação da sua graça divina Palpita dentro de nós Será por isso que a gente Cantando um fado qualquer Canta melhor Sendo amante Há de haver eternamente Uma sombra de mulher O sentimento não faz Há de haver eternamente Uma sombra de mulher O sentimento não faz